Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal. E hoje eu quero estar produzindo aqui mais um parzinho de tapete, utilizando aqueles squares que eu fiz, gente. Olha que coisa mais linda. Fiz uma produçãozinha aí para 10 pares de parzinhos de tapete, né? Só que ainda não fiz todos, então, passei o verdinho em todos eles agora e vou fazer aqui, ó, com essas cores maravilhosas, olha só. Eu tinha dois cones aqui, ó, de barbante laranja aberto já, gente, olha. Um tem pouquinho, a diferença de tonalidade deles, ó, não tem. Eu não sei por que que eu abri dois cones, sinceramente, gente, fui olhar ali nos meus materiais abertos e tava assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando esses dois, deixei aqui pra quê? Porque eu sei que esse aqui não vai dar, então, eu vou estar utilizando esse também. E o branco eu não tenho mais nenhum aberto, então, eu vou abrir um branco e eu vou estar utilizando aqui, ó, esse branco neve da Barbantes do Bom, gente. Olha isso, que coisa mais linda que tá aqui esse barbante, gente. Super recomendo pra vocês a marca do Bom, tá? Então, se você ainda não conhece, você pode estar adquirindo os seus barbantes direto de fábrica. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. E você pode estar falando lá com as meninas, com as vendedoras, e fazendo aí a sua compra no crediário próprio da Campaner, tá? Então, eu vou deixar os contatos aqui na descrição. Mas, só que na fábrica, gente, tem uma quantidade mínima, tá? Vocês tem que entrar em contato lá, porque eles mudam. Às vezes é um valor, às vezes é outro. Então, por isso que eu não falo qual é o valor mínimo aqui no vídeo. Tem vezes que eu falo, mas eu não vou passar mais essa informação, porque pode ser que vocês assistam esse vídeo aqui daqui a alguns meses, né? E já não está mais esse valor. Então, vocês entrando em contato lá, as meninas já vão passar pra vocês qual é o valor da compra mínima direto de fábrica, tá? Então, vocês vão lá falar com elas, que vão receber todas as informações necessárias. Mas, se você não pode estar fazendo uma compra grande, de barbante, quer conhecer essa marca, me chama naquele primeiro número que tem aqui na descrição, que é o meu número de WhatsApp, tá? Porque eu também vendo essa marca, revendo, e eu faço entrega pra qualquer lugar do Brasil, mediante frete, tá, gente? Mas, não tem quantidade, tá? Se você quiser um cone, dois cones, eu envio pra você, tá? Porque muitas vezes tem artesã que tem curiosidade pra conhecer a marca, né? Então, entra em contato comigo, que eu falo pra você as cores que eu tenho disponível. No momento, eu vou trabalhar com o fio 6, tá? Não peguei fio 8, porque, como eu trabalho muito com fio 6, então, gente, eu preferi não pegar o fio 8. Se tiver muitas meninas pedindo fio 8, pode ser que eu faça aí uma comprinha, né? Próxima compra que eu for fazer, aí sim, eu vou tá adquirindo aí alguns fios 8, tá bom? E a etiqueta, nem preciso falar nada, vou usar essa lindona aqui, ó, que eu faço lá na Mala Gabi Oficial, tá? Se você ainda não tem a sua etiqueta personalizada, entra em contato com eles, também vou deixar o número na descrição do vídeo. E vocês vão fazer lá o orçamento do modelo que vocês querem, tá? Gente, então, é isso, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho e as notificações, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E bora lá, então? Vamos produzir pra ver que lindeza que vai ficar isso aqui? Será que vai ficar bonito nessas cores, gente? Nossa, eu acho que vai ficar um arraso, hein? Então, não sai daí, me acompanha até o final desse vídeo, pra você ver como que vai ficar lindo esse modelinho aqui. Olha só, meus amores, finalizada aqui, gente, a minha produção ficou maravilhoso esse tapete, ficou tudo de bom aqui, gente. Ficou lindíssima essa combinação. Fazia tempo que eu queria fazer essa combinação, que eu já tinha visto no canal de uma amiga. Daqui a pouco eu vou abrir a peça e vocês vão ver como que ficou aqui, vocês já vão saber. Porque, com certeza, esse vídeo dela é muito bem visto aí, e já, com certeza, você já deve ter visto. Só que não é o mesmo modelo, tá, gente? Só usei a combinação. Já que eu vou abrir, vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu quero pesar aqui, pra vocês verem quanto que ficou pesando cada tapetinho desse. Deixa eu puxar mais pra cá a minha balança. Vamos ver aí se eu consegui fazer com que os dois ficassem no mesmo peso. 369 gramas, e esse outro aqui, 365 gramas, gente. Não deu batato, como diz a minha amiga Lu, né? Mas não tem problema, ficou aí 4 graminhas de diferença. Ó, os dois juntos, 734 gramas. De pura lindeza que ficou aqui, esse parzinho de tapete maravilhoso. Agora, eu vou abrir, vou passar as medidas pra vocês, e também a minha sugestão de valor. Bora lá? Olha isso, meus amores, que coisa mais linda, gente. Deixei a fita esticadinha aqui, pra vocês verem o tamanho, olha só. Então, ali, do comecinho do picô, gente, ó. Comecinho do picô até o finalzinho, ó. 75 centímetros. Então, ficou aí com um tamanho maravilhoso. 75 e 50 aqui na largura, tá? Olha só que maravilha que ficou, gente, essa combinação aqui de cores. Quem aí já sabe quem fez um tapete assim nessa combinação? Vocês já sabem, né? Eu vi essa combinação, gente, lá no canal da Isabela Fernanda. Eu achei muito bonito, chamou bastante atenção. Faz tempo que eu queria fazer essa combinação, mas eu ainda não tinha tido oportunidade, né? E agora, como estou fazendo vários parzinhos de tapete aí, para a produção lá da minha loja. Então, eu resolvi fazer, né? Essa combinação que é muito linda e maravilhosa. Só que eu não fiz pela aula dela, tá? Embora aqui o detalhe aqui, com esse detalhe de pontos aqui, ó, fica muito parecido. Só que esse aqui eu fiz pela aula do tapete degradê, tá? Que tem aqui no meu canal. Então, essa parte aqui é diferente. E essa parte aqui, central do biquinho aqui, também é diferente lá da aulinha dela. Tá? Eu acho que lá ela não faz leque. Ela faz tudo pontinhos, é, sem correntinhas aqui no meio. Se eu não me engano. E também não sei a contagem de pontos dela. Porque eu fiz, como eu falei pra vocês, pela aula do tapete degradê. E também aqui no meio eu usei, ó, essa florzinha que é a flor catavento simples. Olha que lindeza. Também tem aulinha aqui no meu canal, tá? Mostrando também que vocês podem estar usando aí, ó, qualquer florzinha rasteira aqui para fazer o centro do tapete. Não precisa ser exatamente aquelas outras florzinhas básicas, né? Que é a squarezinho lá de quadradinho da vovó. Tem aquele outro modelinho. Pode estar usando qualquer flor. Até mesmo flores altas, tá? Porque tem cliente que gosta, gente, de flor alta no meio. Quando eu faço na pronta entrega, eu prefiro fazer assim, ó, mais baixinha. Porque tem mais saída. Não é todo mundo que gosta de flor alta aqui no meio. Mas sempre tem as clientes. Mas daí, assim, eu deixo pra fazer somente por encomenda com flores altas aqui no meio. Que são aquelas flores caracol, é... Outros modelinhos de flor rosa com miolo. São flores altas, bem trabalhadas, né? Porque também o preço da peça muda. Porque as flores são mais detalhadas. Aqui é mais básico, né? E ficou aí, gente, essa lindeza perfeita aí essa combinação. Usei aqui a minha etiqueta personalizada lá da Malagabia Oficial. Olha o destaque que dá na peça. Coisa mais linda do mundo. E tá perfeito aqui esse laranja, hein? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber aí a opinião de vocês. Maravilhoso. E eu quero abrir agora aqui as duas pecinhas. Aqui em cima da minha bancada mesmo. Pra vocês verem, também vou passar aí a minha sugestão de valor. Por quanto que eu vou vender o parzinho de tapete. Olha só que lindeza aqui, gente. Esse parzinho de tapete ficou perfeito, maravilhoso. E coloquei etiqueta, ó, nas duas peças, né? Pra dar aquele charme especial, gente. Olha que perfeição. Ficou muito lindo. Eu gostei bastante. Como eu falei pra vocês, desde a primeira vez que eu vi essa combinação de cores, eu sempre quis fazer. E agora, apareceu a oportunidade aí e prontinho, né? Está feitinha aqui e eu amei demais, gente. Sugestão de valor. Já falo sugestão, gente, porque é o preço que eu vendo aqui o meu trabalho, tá? Não é o preço que você tem que vender o seu aí. O seu trabalho você precifica da sua forma. Eu sempre falo aqui porque tem as meninas que gostam aí de estar vendo por quanto que as outras artesãs vendem pra também estar precificando as pecinhas delas, né? Então, a minha sugestão de venda pra esse parzinho de tapete é de R$90,00. Se for vendido separadamente... Ai, Ivonete, e se a cliente quiser só um tapete? Se for só um tapete, é R$50,00 cada. Quer levar os dois? Dou R$10,00 de desconto. R$5,00 em cada peça e vai sair por R$90,00 o parzinho. É uma forma de influenciar aí as suas clientes a estarem levando o parzinho, gente. Porque olha só que lindeza, né, que fica aí. E eu tenho bastante clientes que não gostam de usar a tampa do vaso sanitário. Então, elas compram o parzinho de tapete assim, ó, pra estar usando no banheiro. É uma ótima opção, mas a cliente também pode estar usando na cozinha. Porque muitas cozinhas são pequenas, né? Então, não cabe uma passadeira lá na frente da pia, de repente. Então, usa dois tapetinhos aí, ó, e fica essa lindeza. Vai ficar perfeita, maravilhosa. E vocês? Por quanto que vocês vendem o de vocês aí? Vocês viram que deu mais de 300 gramas, né? Mais de 350 gramas. Ficou R$369,00, acho. E R$365,00. Então, ele não é um tapete ralo, né? Os pontos são bem fechadinhos. Olha só pra vocês verem. Esse bico aqui também, ele é mais gastador, porque ele vai aqui o ponto alto duplo, né? Todo feito aqui, ó. É mais trabalhosinho. E também ficou com um tamanho muito bom aí, né? 75 por 50. Não é um tapete pequeno. Então, essa é a minha sugestão de valor. Eu quero que vocês me contem aí por quanto que vocês vendem o de vocês aí também, tá? Gente, é isso então. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vlog, né? De produção que eu fiz aí pra vocês com muito amor e carinho. Mais um parzinho de tapete pronto lá pra minha loja Ivonete Arts Crochê e Barbantes. Pra quem não sabe, tô abrindo uma loja, gente. Vai inaugurar dia 1º de agosto. Hoje aqui pra mim ainda é dia 19 de julho, tá? Estou fazendo produção pra tá levando lá pro dia da inauguração ter bastante pecinha linda e maravilhosa diferentes, porque eu também vou vender crochê pronto e barbante, tá? Então, se você ficou interessada, o meu contato está aqui logo abaixo na descrição aqui, certo? Então, é isso, meninas. Um beijo no coração de cada uma de vocês que me acompanharam até o final desse vídeo. Deixa um monte de coraçãozinho laranja aí pra eles saberem que você ficou até o finalzinho aqui. E fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!